Os pais dos estudantes que morreram na Praia do Meco em dezembro de 2013 lamentaram o silêncio das autoridades responsáveis pelo processo e pediram à PGR que os ajude a descobrir a verdade. Não percebemos porque é que está ainda em segredo de justiça, mas de todo modo não sabemos absolutamente mais nada senão aquilo que vocês, como comunicação social, nos têm passado. É verdade que temos de fazer triagem, haverá muita coisa que é mentira, penso eu, outras coisas que será verdade, nomeadamente o que ontem apareceu no Correio da Manhã que o processo ia ser arquivado, não acreditamos, aliás na altura em que fomos ouvidos por o senhor procurador isso já era vinculado no jornal e continuamos a acreditar com tantas evidências que o senhor procurador tenha coragem de arquivar o processo. aliás, é a mensagem que nós deixamos de cada jovem ali, é que os nossos pais pedem que nos ajudem a descobrir a verdade e que façam justiça. é isso que nós queremos, porque neste momento é assim, aquilo que tem vindo na comunicação social não temos a mínima dúvida do que é que aconteceu. O que aconteceu foi um ritual associado a praxe, isso já não há dúvida nenhuma. Quanto a nós não temos dúvida nenhuma, agora há que ter coragem de passar cá para fora. Agora, neste momento não temos dúvidas nenhumas de que se tratou de um ritual de praxe, agora há coragem de pôr cá fora, isso vai ser a verdade. Haja a coragem de assumir quem o fez, quem submeteu aqueles jovens ao perigo, um ou mais, e haja coragem da parte do senhor procurador e da polícia judiciária de assumir que as provas que têm, é assim, se não têm provas, como vinha ontem, se não há provas, nós não sabemos quem é que as destruiu e quem é que omitiu, pronto, é isso que não nos cabe a nós procurar, nem nos cabia a nós ir fazer as investigações, era a judiciária, ou a polícia marítima, ou a GNR, ou fosse quem fosse, nós apenas a única coisa que queríamos eram os corpos dos nossos filhos e fazer o fim, e agora descobrir a verdade, como é óbvio. Na porta da PGR, os pais colocaram um ramo de flores e fizeram seis minutos de silêncio, um por cada jovem num momento de grande emoção e com muitas lágrimas. A data foi ainda assinalada com uma missa em memória das vítimas na igreja de São Mamete, junto à PGR.